Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o filme Uma Noite no Museu 3. Nós voltamos, meu povo! Eles estão de volta nessas férias. Ótimo, não fica dando xilique, não. Uma Noite no Museu 3, O Segredo da Tumba. Primeiro de janeiro nos cinemas. O filme é muito bom, assim, eu acho que é no nível dos outros dois. Primeiro, vamos começar bem do começo. Se você não viu o segundo filme, não precisa, tipo, correr pra ver o segundo, antes de ver o terceiro, porque, sinceramente, não tem uma influência tão grande assim. Se você consegue entender como é que é a lógica, tipo, de porquê que as estátuas criam vida durante a noite, você já pode ver o terceiro filme, porque, basicamente, o filme corre em volta disso. Se você viu os primeiros filmes, você sabe que aquela placa dourada, que eu não lembro do que é feito, acho que é ouro, essa placa meio que tá morrendo. E é ela que dá a vida às estátuas que têm vida à noite. O criador dessa placa é um senhor... Eu vou tentar fazer aqui, tipo, na tela, meio que a árvore genealógica dessa família esquisita do Egito, que, na verdade, eles são estátuas, então, tipo, enfim... Tem os dois irmãos, que são meio que inimigos, que eles são apresentados nos primeiros filmes, e eles, os pais deles, são os meio que os criadores. Na verdade, o criador dessa placa, que dá origem à vida, é o pai desses dois garotos. E o irmão do Ben, digamos assim, que é o que tá no Museu de Nova York e é amigo de Larry, eles decidem, olha, tá morrendo a placa, vamos fazer alguma coisa. E aí o Larry pergunta pra esse menino que tem um nome super esquisito, Ah, o que a gente faz pra essa placa, sei lá, consertar essa placa? E ele fala, olha, só o meu pai sabe o segredo dessa placa, ele nunca contou pra ninguém. Aí ele falou, já é, então, vamos lá pra Londres, que é onde que a estátua desse cara tá. A gente revive ele, pergunta o segredo e... Acabou, simples. Eles conseguem armar um jeito de ir pra Londres, eles chegam lá e, tipo, o filme é meio que quase todo em Londres. Meio que em paralelo a essa história principal, tem várias outras mini histórias. Também tem a história do Nick, que é o filho do Larry. O Nick nesse filme tá bem crescido, tipo, ele não é mais aquele garotinho igual nos dois primeiros filmes. Meio que o Larry tem que lidar com um filho maior, tipo, ele realmente tá crescido. Logo no começo do filme você vê que o filho realmente tá numa nova fase, tipo, o filho meio que quer ser DJ e o pai ainda acha que ele é, tipo, uma criança dos dois primeiros filmes. São umas historinhas meio que bobas, só que faz sentido nessa história, porque ela se encaixa perfeitamente, tipo, uma coisa a outra. E, bom, o filme é esse, tem muito mais detalhe, tem muito mais história, mexe com muita história. O que eu mais gosto na franquia Uma Noite no Museu é porque eles envolvem muito com história e é aquela coisa que, tipo, te apresenta um personagem de uma história que tem, tipo, trilhões de pessoas e você fica curioso pra saber o que acontece, quem é essa pessoa, tipo, pelo menos eu. Quando eu saio do cinema em todo filme de Uma Noite no Museu, eu tenho muita vontade de ir no museu que passou o filme. O primeiro filme falou sobre o museu de Nova York, o Museu da História Natural. O segundo filme foi um, uma, meio que um conjunto de vários museus, que também é em, nos Estados Unidos, se não me engano, em Boston, não lembro. E o terceiro filme é no Museu de História Natural de Londres. Eu não sei se é museu de História Natural, mas é o museu lá de Londres. É um filme engraçado, e não é engraçado, tipo, as bobeiras, é engraçado as piadas, e, tipo, o filme mexe muito com história, então você pega história e comédia, tipo, tem uma junção perfeita do mundo. Agora sim, alguns pontos que eu achei muito bons foi as participações especiais. Tem a participação especial do Hugh Jackman. Quando esse cara apareceu lá, tipo, numa cena, eu falei, eu conheço esse cara de algum lugar. Aí ele vai lá e, tipo, faz uma pose de Wolverine, e aí, tipo, você fica, putz, ele é um Wolverine. Enfim, eles fazem umas jogadas, assim, tipo, com a vida real e com a ficção, que eu acho muito maneiro. Outra pessoa bem famosa, assim, pelo menos eu acho que ela é famosa, é a The Rebel Wilson. Eu não sei se eu pronuncio certo esses nomes de gente estrangeira, que eles têm uns nomes muito estranhos. Ela é a guarda noturna do Museu de Londres, e, tipo, ela super odeia o trabalho dela. Você deve conhecer ela por aquele filme de comédia, de música, que tem a Elizabeth Banks, que eu não lembro o nome do filme, acho que é a escolha perfeita. Se eu não me engano, ela, a Jennifer Lawrence e a Emma Stone estão sendo cotadas pra serem a nova formação do Caça Fantasmas, porque vai ter um reboot. Eu não lembro se vai ser um reboot ou se vai ser uma continuação, só que com o elenco feminino. Pelo que tá rodando na internet, pelos rumores que tá rolando, vão ser elas. Se a Rebel for realmente, vai ser, tipo, muito engraçada. Porque ela é engraçada, tipo, cara, se você põe ela na tela, dá uma fala, tipo, super séria pra ela, ela vai conseguir tornar engraçada, porque ela é engraçada. Eu não posso dar muitos exemplos das falas dela, porque ela só aparece na metade do filme pro final, então isso seria, tipo, um spoiler muito grande, então eu acho que eu não vou fazer isso com vocês. Mas vejam, tipo, só pela participação dela. E uma outra participação, que na verdade não é participação também, ele meio que já faz parte do elenco principal, que é o Robin Williams, que faz uma outra estátua. E esse é o último filme dele, ele gravou e vai ser lançado. Então muitos fãs dele, ou muitas pessoas que gostam dele, vão ver esse filme por ser o último filme dele. Eu, pra falar a verdade, eu não lembro exatamente quando que ele morreu, mas... E no final, assim, logo no começo dos créditos, tem lá em memória de Robin Williams. Edward Roosevelt, presidente dos Estados Unidos da América. Eu não tenho ideia do que isso significa. Esse, com certeza, não é o melhor filme do mundo, mas é um filme muito bom, eu gostei. Não tem, tipo, uma super lição de moral, mas é um filme daqueles que, tipo, você vai pro cinema, você super se diverte, chega no final, tipo, você só fala, ah, gostei do filme. Mas não é aquele filme que, tipo, nossa, sua cabeça vai explodir de tanto que você pensou, nem nada disso. É um filme que é mais pra você, tipo, ir descontrair e ter uma história legal pra falar depois. Esse é um daqueles filmes que não fica na cara se vai ter ou não uma continuação. Então, eu acho que não deve ter. E se tiver uma continuação, tem que ser uma continuação muito forte pra, tipo, conseguir bater esse final que teve. Então, assim, não sei ainda, fica meio que no ar aí pra saber se vai ter ou não. Bom, é isso. Se você gostou, dá um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Todas as informações que eu disse vão estar lá no post do review, inscrito lá no blog. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Qualquer outro link que eu possa ter citado vai estar aqui na descrição. Bom, se inscreva no canal, dá um like, comenta qualquer coisa. E é isso. Tchau.